Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de arte circense. E hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aulas com os nossos Swing Poi. Eu tenho esses Swing aqui, que é o que a gente usa nas nossas aulas, mas o professor ensinou vocês a fazerem o de vocês. Então, vai lá, pega o Swing de vocês e a gente vai começar a realizar nossas aulas. Lembrando que para enfiar, para começar a gente faz o número 2, vira para cima e encaixa. Um em cada mão e fecha a mão. A mesma coisa do outro lado. Nas primeiras aulas a gente fez rodando para cá, rodando na frente, rodando em cima, fazendo a bolinha embaixo. Agora, a gente vai usar os dois braços juntos. Então, a gente vai fazer o giro para trás com os dois braços juntos. Então, a gente tem que manter os dois braços do lado do corpo e girar para trás. Os dois braços e girar para trás. Dez vezes. Tudo bem? Lembrando que ele tem que passar do lado do meu corpo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, a gente girou dez para trás, dez para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lembrando que eu não preciso colocar força. Não. Tirem com calma. Tá? Então, a gente fez os dois movimentos. Girar para frente, os dois para trás. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou girar um do lado e um na frente. Tudo bem? Então, do lado. Eu posso girar para trás ou para frente. Tanto faz. Então, comecem com o primeiro. Por exemplo, comecei a girar do lado e rezo para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lembrando que é um do lado do corpo e um na frente. Agora, eu vou tentar fazer ao contrário. Essa mão. Se eu girei para trás, para o outro lado, eu vou girar ela na frente. Começa uma primeiro. Comecei na frente, para depois começar a outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lembra que eu ensinei vocês a girar ali em cima da cabeça? Então, agora a gente está dificultando esses movimentos. Eu vou girar em cima e em baixo. Então, a mesma coisa. Eu começo primeiro um braço para depois começar o outro. Que é mais fácil do que eu tentar fazer os dois juntos. Tudo bem? Então, lembrando que eu tenho que inclinar o corpo para frente para desenhar uma bolinha. e levantar o braço, esticar o braço em cima da cabeça. Então, vamos lá. Comecei em cima. Vou girar embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É um pouquinho mais difícil. Tenho que usar muita concentração. O cérebro, às vezes, dá uma bagunçada. Porque são dois movimentos distintos. Um braço no outro. Tá? Então, o braço que eu girei para baixo, eu vou girar para cima. E o que foi para cima, eu vou girar para baixo. Lembrando que eu começo um movimento primeiro, para depois fazer o outro. Então, respira. Essa mão vai para baixo. E essa para cima. Ó. Comecei em cima, mas vou girar embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. É um pouquinho mais difícil. Vai no lugar que vocês tenham um pouquinho mais de espaço do que o que eu tenho aqui. Tudo bem? Então, a gente fez três movimentos de pura coordenação motora. Mas, que ajuda muito quando a gente está fazendo o nosso swing. Tudo bem? Então, agora eu quero que vocês treinem esses movimentos. Se o professor foi muito rápido, foi muito devagar. Vai pausando o vídeo e vai treinando os movimentos. Para trás. Para frente. Um na frente. Um no lado. Um em cima. Um embaixo. Tudo bem? Treine esses dois movimentos. Vai dar uma embaralhadinha no cérebro. Porque é normal. Por isso que a gente treina. Para a gente se adaptar a esses movimentos. Porque no círculo, quando a gente vai fazer uma coreografia, a gente usa muito as duas mãos. Uma mão só. Vai fazer no chão. Na próxima aula, eu vou ensinar movimentos no chão. E algumas figuras para vocês. Tudo bem? Mais uma vez, espero que vocês tenham bem. Que vocês tenham se cuidando. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau.